Ô vó, então isso daí, o nome disso é farinha de rosca. É, e todo mundo sabe que isso é farinha de rosca. Todo mundo sabe, ninguém tá vendo ainda, né? Ó, pessoal, acabamos de tirar as coxinhas lá do freezer. Estão bem geladas, estão bem duras. Aí a vó vai fazer o mingau e o pó de rosca, não é vó, não é isso? Não é pó de rosca. Passar na farinha de rosca, minha, fala direito. Ah, você vai fazer o mingau pra passar na farinha de rosca. Não, depois eu vejo, não é assim também, né? Tem que me explicar certinho, né, meu? E esse tanto de farinha aí, como é que você mede? Não pode errar na receita aí? Não, mas o tanto que a gente acha que dá pra passar. Vai sal aí, né? Ah, vai um pouquinho de sal também. O que mais vai, vó? Sal. Ah, entendi, ó, vó, pegou um pouquinho de sal ali, ó. Olha lá, agora vai mexer agora, ó. Fica vendo que legal, ó. Ah, que legal, ó. Mexe, 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 procura mais um, velho de um. Não sei o que é, não é pouca, mas é, não percebeu de um. Três é burro. Que? Isso é macaco. Olha lá, pessoal, tá vendo? O mingau que minha avó fala, pessoal, é farinha, sal e água, mexido, ó. Aí forma essa grosma aí, ó. Isso daí eu me... Você come esse negócio, vó? Pode comer, é mingau de comer ou não? Três é cavalo. Eu tô passando. Quê? Três é galo. Tá louco. O velho acordou que é na tocha hoje. Pelotou. Preciso copar na peneira. Passar na peneira? É, pelotou. Ah, eu não acredito nisso. Como é que você deixou pelotar? Explica pro pessoal, qual foi o erro seu? Ah, não sei. Explica aí, porque o pessoal não fazia em casa. Isso às vezes acontece, né? E aí, né? Aí quando acontece... Você nunca esquece. E macaco é desesperado. Calma a boca, velho. Cargado. Cuidado. Cuidado aí, ó. Você vai se machucar. O negócio, caramba. Veio cargado. Vai dar uma mão pra vó ali. Vai ajudar ela lá. Ela não fala o que é pra fazer? Ela falou que é pra você passar a coxinha na... Ah, passar lambuzar. Isso. É, joga lá dentro lá. Vai lá. Pega lá. É uma... Uma escumadeira, né? Calminha, calminha, calminha. Calminha, calminha, calminha. Por que calminha? O que tá acontecendo? Não, é o dia que é curto na hora. Não é assim. Como é que funciona? Olha lá. Olha lá, pessoal. Ela tá coando porque... Empelotou. Empelotou. Tá vendo? É difícil, viu, pessoal? Mas acontece. Se pena, né? Parou a chuva. Me pena. Parou a chuva. Ovó, você consegue fazer pelo menos uma, mas assim, um pouco mais rápido, pro vídeo não ficar muito, muito longo? Já, é que você começou muito antes, né? Bem, seria... Tem que pegar você fazendo essa mingau, pra não dar problema pra nós, né? Porque qualquer um... Coisinha escrito fica tudo bravo comigo lá. Não é qualquer um, não, viu? Não é qualquer um. Não é qualquer um. É. Ovo, tá dormindo aí? Vai trabalhar. Vamos? Ela não deixa. Quem falou que não deixa? Eu autorizo. Eu autorizo. Eu autorizo. Se ele que tá sentado comigo mais uma vez, eu encho a boca dele com uma coxadinha. Nossa, vó, você tá mal, hein? Jura? Esse aqui pode tirar daqui então, vó? Ou não? Vou colocar aqui. Ah, tá. Beleza, então. Aqui e por aqui. Quer que eu tire essa panela de pressão daí, vó? Não, eu tenho que olhar a mão do a boca. Pra dar espaço? Se ele quer fazer mais coxinha, ele que olha, mandou a porta. Tá, mas a gente... Onde você vai passar essas coisas? Você vai passar aí na mesa? Vou. É que eu não cheio de barulhado. Deixa eu ajudar você a levar aqui, então. Bom, pessoal, vocês viram como é que faz o mingau, né? Não tem dificuldade nenhuma, né? Em fazer o mingau. Farinha. Minha vó colocou com água e um pouquinho de sal, só pra dar um gosto. Isso daqui, pessoal, é farinha de rosca, ó. Compra na padaria, né, vó? Só chegar na padaria e falar, eu quero farinha de rosca. Pega lá a escumadeira. Pega lá a escumadeira, ó. Tá vendo, ó? A vó tá jogando ali agora, ó. Ô, vó, e as que tiver prontas, você vai por aonde? Vai por aqui, assim, ó? Ah, entendi. As que tiver prontas, você já vai por ali, já. Beleza, maravilha. Valeu. Então vai, vamos lá, hein, vó. Vai, moço. Se mexa. Se mexa, moço. Vamos ver, moço. Escorre bem, hein? Escorre bem. Escorre bem. É assim? É isso aí, senhor Neza. Ô, menino bão, ó lá, ó. Aí, ó. Deixa, tira a mão suja daí. Nossa. Meu Deus. Deixa a vida. Fui... Fui querer a gente. Ajudar, já tomei, já. Isso aqui é uma fera. Ele também não lavou a mão, viu, vó? É, você também quer tomar o suja. Chega de pôr lá. Não, velho é linha de produção. Já meteu 25 coxinhas lá dentro do negócio. Caiu, pega um pão aqui, amigo. Fui, vamos. Vai estudar aqui, ó. Pego. Pego. Vou pegar aqui o paninho, ó. Ó. Aí, ó. Gostinho. Aí, ó. Aí. Tá bom. Então, pessoal. Ali é farinha nita mesmo, com água e um pouquinho de sal. Aqui é farinha de rosca. Comprou na padaria. Aí, dá uma molhada na coxinha. Sabendo que deixou essa coxinha desde ontem, viu? Desde ontem à tarde até agora de manhã no congelador. Pra ela ficar bem durinha. Aí, tirou agora do congelador, ó. Fez aquele mingau. E tá passando no mingau e na farinha de rosca. Chega. Beleza? Não tem erro. Esse é o fim da coxinha. Daqui, vó. Depois daqui, o que você vai fazer? O fim da coxinha é fritar e comer. Não, mas e agora? Depois daqui? Tem mais alguma coisa pra fazer com ela? Não. Agora é só deixar na geladeira de novo? É só fritar e comer. Você vai deixar no congelador de novo? Elas? É, vou deixar até sábado. Até sábado no congelador. Porque aí, sábado, as crianças estão tudo ali. Aí, vem comer coxinha. Que eles adoram. Beleza, entendi então. Então, sábado, as crianças vêm comer coxinha. A única coisa que eu sou eu sou eu. Carma, vó. Quem que é a criança que a vó fala? Sou eu, o Caio. Eu sou o criança. Ei, meu Deus. Então, pessoal, é isso aí, ó. Tá finalizando o processo da coxinha. Quem quiser fazer coxinha de mandioca, É muito fácil. É só seguir os vídeos nossos aí no canal. Muito fácil mesmo. E rapidamente você consegue fazer suas coxinhas de mandioca. E é uma delícia. É mandioca pura mesmo. Não tem nenhuma adição de nada na massa. E isso a gente explicou no primeiro vídeo, tá? Porque a vó cozinhou a mandioca num dia. Aí, no outro dia, aí ela ficou secando, secando. Ficou quase 24 horas secando. Aí, sim, a vó moeu ela. Não precisa ficar tudo isso na hora. Ela, entendeu, pessoal? Não precisa ficar tudo isso. A gente cozinhando à noite. Entendi. No outro dia de manhã já pode fazer. Ah, tá. Então, umas 12 horas secando, então. Depois que cozinhou, tem que ficar umas 12 horas secando. Pra enxugar bem. Tá bom. E depois moer ela, né, vó? Passar na máquina de moer três vezes pra massa ficar bem boa pra fazer. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Quem quiser fazer coxinha de mandioca, faz. Marca a gente aí pra gente acompanhar. Quem quiser fazer de frango, faz. É, frango também. O tempero que vai dentro da coxinha é por conta de cada um. É a criatividade. Aqui, a vó fez uma carne. Uma carne moída. Ela, o vô só come carne moída, o vô não come frango. Então, ela fez carne moída. Mas, fica a critério de cada um, tá bom? E, espero que dê certo aí a coxinha de vocês também. Olha, que bonito que tá ficando. Agora vai ficar no congelador até sábado. Depois tira sábado pra fritar. Aí, na hora que nós for fritar sábado, eu vou filmar, hein? Pra vocês verem como é que vai ser o processo final. Eu acho que até sábado já vai ter chegado o molhinho. Que tão mandando um molho pra nós gostoso, vó. Então, tá vindo um monte de molho pra gente. Um pessoal aqui vai mandar uns molhos pra gente. Vai dar certinho. Vai chegar os molhos e a gente vai ter as coxinhas pra comer. O molho meu não é certo? Ah, o seu molho é bom também. Mas vai ter outros molhos também, entendeu? Falou, pessoal. Valeu.